Oi! Fala, galera! Me chamo Luca da Duarte, sou instrutor fit-dance e hoje eu trouxe o passo a passo dessa coreografia pra vocês. Espero que vocês gostem. E se gostar, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e considere entrar nas nossas aulas online acessando www.indance.com. Valeu! Fala, galera! Bom dia pra quem tá de dia, boa tarde pra quem tá à tarde, boa noite pra quem tá à noite. E hoje, mais uma aula pra vocês. A coreografia de hoje, senta concentrada. O Charles é profissional aí do pagodão, o rei da batedeira, nas academias que ele dá aula aí, viu? Então, se prepare aí pra quebrar muito. E ele vai começar puxando essa primeira parte aí da coreografia e depois eu vou dar continuidade, beleza? Vamos embora? Tudo seu aí. Ó, primeiro passinho dessa coreografia que a gente vai aprender é o quê? Sobe perna direita, a esquerda pisa atrás, ó. E voltei e volto clicando. De novo. Vamos mais uma vez, ó. Sobe direita, pisa atrás e retorna. Tranquilo? Vamos acrescentar só uma mãozinha, ó. Eu subo à direita, piso atrás. Quando eu piso, a mãozinha vem no olho. Aham, tem um close, né, professor? Tem. E volta. Tá, tá, tá. Vamos fazer pro outro lado? Sobe esquerda. Ó, pisa atrás e a mãozinha. E já volto clicando. São três. Terceira e última. Subiu. Olhou. E... Tranquilo. Agora aqui, ó. Ó o peitoral, ó. Vai. Tum, 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 tum. Pulou. Mergulha. E faz o Michael Jackson. Ai, é o Michael Jackson, professor? Mais ou menos. Michael Jackson do pagodão. Vamos juntar os dois passinhos? Vai. Sem a música ainda. Três, dois, um, ó. Ó, subiu, pisou e volta. Tá, tá, tá. Trocou. Subiu, pisou e volta. Olha a batedeira aqui na mãozinha, ó. Subiu. Mais uma. Olhou. Tá, tá, tá. E vem, ó. Senta concentrada. Ainda é que tá o outro, professor. Subiu. Pum. Tranquilo. Massa até aqui. Vamos de música. Vai sentindo. Vai sentindo a música. Deixa fluir. Olhou e volta. Do outro lado. Subiu. Olhou. Porção e última. Olha o brinca oral, ó. Senta concentrada. Tranquilo. Acho que mais um, né? Pra galera sentir bem como é que tá. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Do outro lado. Subiu. Olhou. Porção e última. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Olha o brinca oral, ó. Senta concentrada. Aqui tá você. Pum. Se que cê tá concentrada. Agora. Daí, tamo aqui. Segurou. Abre pro lado, ó. Abre. E abre. Tranquilo? Apaga o pagodão, ó. Tum. Tum. E o joelho? Fecha. Abre. Fecha. Empina. Vamos lá? Vamos juntar as duas coisas, ó. Tum. Tum. E foi, ó. Tum. 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 Empina. Pro outro lado, a mesma coisa. Pisa. Pise. Foi, ó. Tum. 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 Empina. Tá? Vamos acrescentar o bracinho? Ó. Olha. Olha. Tum. 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 Empina. Olha. E foi. Tum. 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 Empina. Desce. 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 Aê. Vamos acrescentar isso aos passos anteriores que a gente já ensinou, pra ir ficando cada vez mais fácil. Bora. Ok. Sobe à direita, ó. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Sobe. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Mais uma, vai. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Senta concentrado. Sobe. Bum. Você que senta concentrado. E vem. Você que senta concentrado. E vem. Você que senta concentrado. Você que senta concentrado. Você que senta concentrado. Eu tô do balão com o copão na mão e ela tá de longe chamando. Olha. Já tem um spoiler. Foi a fitinha. Vai ser a fitinha agora. A fitinha agora. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Esquerda, eu aponto, voltei e giro com a perninha no ar. Outro lado, esquerda, aponto, voltou e giro com a perninha no ar. Beleza? Vamos? Bora, bora, bora. E aí, ó, continuando aqui de onde o Chasson parou, a gente foi, voltou, tcharará, tcha-tcha, pode ir com a esquerda, voltou, tcharará, tcha-tcha. Chegando aqui na frente, ó, a gente vai ficar só no bailão, no bailão, no bailão, empina, bum! Beleza? Então, a gente vem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, beleza? No oito, a gente vai dar essa empinadinha aí, beleza? Terminando essa empinadinha, a gente vai em cima, ó, gira, 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 gira e de novo, bum! Beleza? Aí, ó, finalizou. A gente vai começar a balançar o bumbum pro lado, pro outro, mais rapidinho, só que aí vocês vão, ó, lá embaixo, ó, vocês tão me vendo aí? Então, vocês vão se ver aí também, beleza? Então, vamos aqui, ó, de novo, sete, oito, frente, trás, vira, 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 trocou, frente, trás, vira, vira, vira e vai! No bailão, no bailão, no bailão também canta, ela joga no chão, também canta, só não sou Michael Jackson, vai! E de novo, bum, aí balança, e balança, olha lá embaixo, e mais um, bum! Virou, virou, virou! Então, galera, prontinho, ó, finalizou esse passinho aí, a gente vai jogar a cabecinha de novo, ó, bum, 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 e o pulinho, aí já vai, senta, concentrado, tchan, 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 tchan! Beleza? Repete tudo de novo, vamos soltar mais uma vez na música pra galera entender melhor esse pedacinho. Subiu, ó, subiu, olhou, bumbum, mais uma, olhou, bumbum, três vezes, lembra, ó, olhou, um, bum, 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 e ela faz pra ela bater. Eu tô no balhão, com um copo na mão, e ela tá de longe chamando atenção, tô no balhão, balançando 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 Balança no rumo, no balão, no balão Ela joga o burrão, no balão, no balão Ela joga o burrão E aí, gente, a gente repete todinha a sequência do refrão Joga na cabecinha, faz o concentrado, dá a quicadinha E aí, no final, a gente vai dar uma descidinha Desceu? Desceu, uixi O cara tá me deixando aqui sozinho Chegou aqui embaixo, a gente vai dar uma quebradinha Como é que faz essa quebradinha, Charles? Como é? Rapaz, ensina aí pro pessoal de casa Seguinte, fica na ponta do pé Perde um pouquinho o equilíbrio Treme tudo que dá certo Treme tudo Rapaz, se deixar ele faz trinta minutos aí, sem parar, viu? O homem é a batedeira ambulante Então, ó, chegou lá embaixo Deu uma tremidinha E aí vai ter uma explosão Nessa explosão, gente, é livre, tá? Você pode jogar o bracinho Você pode dar um chute Você pode cair no chão E aí, fica a critério de vocês, beleza? Ai, Lucas, mas eu não tenho muita criatividade Não tem problema, joga o bracinho em cima Que já deu certo, beleza? Show! E aí, agora a gente vai passar pra sequência final da coreografia Depois a gente vai começar direita Vem com a esquerda Depois frente, lado, trás De novo Cinco, seis, sete Direita, esquerda, trás Frente, lado, trás Mais uma Cinco, seis, sete Direita, esquerda, trás Vai marcar Frente, lado, trás Daqui, a gente já sai direto Com a mesma sequência Só que pra esquerda agora Cinco, seis, sete E direita Ou, atrás Trocou Tcharará Tcharará Tchará Eu vou ficar falando direita e esquerda Não que eu vou abandonar todinho aqui Então vamos nós, ó Vamos tentar juntar tudo agora Cinco, seis, sete E fui Voltei Pisou Tcharará Tchará Já sai com a outra Fui Voltei E tcharará Tchará Ah, Lucas Não tô conseguindo fazer esse passo de primeira Volta o vídeo Assiste mais uma vez E vai tentando fazer aos pouquinhos, tá? Vai na frente Aí vai trocar a perna, ó Aí depois a outra volta Pra frente Pro lado Pra trás Aí tudo de novo Pra outro lado, ó Fui Voltei E lá Frente Lado Trás Beleza? Vamos tentar soltar isso aí na música Que daí, gente A gente já repete tudo E já dança a coreografia Completinha São três vezes, né? Esse passinho Três vezes Seguinte, ó Depois desse passinho, gente Vai ter mais uma batidinha Que é um Que é logo depois Que a gente completar três vezes Esse passinho aqui, tá? A gente vai fazer Pra direita Vai fazer pra esquerda Vai fazer mais um pra direita E aí quando terminar Vai ter uma tremidinha Que você vai ficar aqui, ó Aí vai ter quatro batidas, ó Você vai fazer Aí pro outro lado Aí pra frente Abre Pra trás Explodiu, entendeu? Então é Lado Outro Frente Trás Aí começa tudo de novo Mas na música Vocês vão entender muito melhor Porque esse passinho aí É na batida Então vamos nós Solta aí, DJ Completinha agora, hein? Foi! Subiu Olhou A mãozinha Que ela faz barraba Subiu Olhou A mãozinha Que ela faz barraba São três vezes, hein? Subiu Olhou A mãozinha Que ela faz barraba E senta concentrada Fique senta concentrada Fique senta concentrada Que cê tá concentrado, que cê tá concentrado Eu tô no balhão, com um popom na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão, com um popom na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o putão no balhão No balhão, no balhão Ela joga o putão no balhão No balhão, no balhão Ela joga o putão no balhão No balhão, no balhão Ela joga o putão Cê tá concentrado, que cê tá concentrado Que cê tá concentrado, que cê tá concentrado Que cê tá concentrado, que cê tá concentrado Que cê tá concentrado, que cê tá concentrado Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Senta com o cenário, fica com o cenário Olha, olha tudo, fica com o cenário Fica com o cenário, fica com o cenário Fica com o cenário, fica com o cenário A gente vai seguir completinha a sequência até o final Daí a gente vai agora pro nosso Select Virtual Chama, chama, chama! Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rapa Cê tá concentrado, fica concentrado Cê tá concentrado, fica concentrado Eu tô no balhão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o portão No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o portão, no balhão No balhão, no balhão Ela joga o portão, no balhão No balhão, no balhão Ela joga o portão Fica concentrada, cê que cê tá concentrada Fica concentrada Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Cê tá concentrada Fica concentrada Fica concentrada Eu tô no balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção Todo balão com o copão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balão, no balão, no balão Ela joga o burdão No balão, no balão, no balão Ela joga o burdão No balão, no balão, no balão Ela joga o burdão No balão, no balão, no balão Ela joga o burdão Senta concentrada, fica concentrada Abração pro meu parceiro Berguinho Cabaré, equipe de irmão Cabaré Meu parceiro Gui Divulgações, Neto Divulgações, estourou Vamos juntos, é o W, segue o líder E vai continuar, 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 oh yeah